Olá meus queridos, tudo bem? Que maravilha! Meus amores, eu sou a Maristela do canal Viagens pela Amazônia e eu quero apresentar para vocês esse vídeo de hoje. Eu vou trazer uma vitamina incrível daqui da Amazônia. Gente essa vitamina é pra você aprender, é pra você fazer, é pra você ganhar muito dinheiro com ela. Por que gente? Porque esse produto Amazônia que eu vou te mostrar, que é muito conhecido, ele ajuda no desenvolvimento físico e mental, ele melhora o humor e ele também controla o colesterol e triglicerídeos. Esse produto que eu tô falando, eu tô falando do Guaraná e eu vou levar vocês na Turbimaxi, que é um quiosque que a gente tem aqui na orla de Maués, pra você aprender com o Maxi, como é que faz essa vitamina maravilhosa que eu amo e eu adoro. Vem comigo! Um chamo de turbinado, outro chamo de Guaraçuco, outro chamo de vitamina e eu chamo de delícia da Amazônia. E hoje quem vai preparar pra mim essa delícia é o Maxi. E você vai mostrar pra você, querido, aí que fica aí e não tem nada pra fazer, agora prende o o Maxi, pra você deixar esse sofá aí, beleza? Vem comigo, queridos! Queridos, nós estamos aqui com o Maxi, que é dono da, como é o nome dessa? Turbimaxi, né? Ele vai preparar aqui um turbinado para mim, gente, com Guaraná e tudo mais. O que que vai aí, Maxi? Fala pra nós. Aqui a gente usa amendoim, aveia, leite e o Guaraná em pó. É esse aqui, né, Maxi? Isso. Tá tudo no saquinho, gente? Aí olha como ele é prático, ele já joga tudo no liquidificador. E aí a gente acrescenta um xarope de Guaraná, que é o que a gente usa pra adoçar. Certo, xarope de Guaraná, né? Beleza! E uma quantidade pequena de água. Um copo de água, né, Maxi? Beleza! Agora é só pegar um pedaço de abacate. Certo. Aí vai o que, Maxi? Um abacate. Ah, tá. Que vai dar a cremosidade. Certo, uma banda de abacate, é Maxi. Beleza! Gente, não tem como você se acabar nisso aqui, isso é delícia! Eu amo toda vez que eu venho pra Maués, eu tomo de montão. E vai pro... E aí, Maxi, quantos minutos você acha que bateu aí? Cinco minutos que bate, né? O amendoim, ele é grosso, né? Esse, ele é duro, né? E por isso que tem que bater bem forte. Vai ver meu pai. Ah, meu pai, gente. Olha isso, olha essa coco, né? Maravilhoso, olha isso. Nossa, mãe do céu. Maxi, quanto é que eu vou pagar nessa delícia? Cinco reais. Cinco reais? Pagaria até dez, gente. Tão delicioso que é. Gente, essa é a melhor hora. Hora de tomar o turbinadão do Maxi. Vamos ver se é bom mesmo? Vamos lá. Delícia, gente. Delícia da Amazônia. Olha isso, gente. Essa cremosidade que é esse torpedão. Gente, quando eu tomo isso, eu nem almoço. Muito gostoso. Delícia isso aqui, olha. Olha isso. Vitamina pura da Amazônia pra você. Queridos, eu trouxe pra você, nesse vídeo, a delícia da Amazônia, que foi esse mix de vitamina que tem vários nomes, mas que é uma delícia. Experimente fazer na sua casa, querido, também, e tem que ganhar dinheiro com isso. É muito bom, é delicioso, é fácil de fazer. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Esse é mais um vídeo de minhas viagens pela Amazônia. Fiquem todos com Deus, meus queridos. Fiquem todos com Deus.